Fala galera, o vídeo de hoje é para você que tem uma corte em casa e quer fazer um treino para dar aquela secada e ao mesmo tempo definir toda a musculatura do seu corpo. Montei aqui uma sequência com vários exercícios que vai fazer você secar mesmo, ganhar mais força e o principal que é a parte cardiorrespiratória, isso vai ganhar mais fôlego também. Então, deixando de blá 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 e vamos começar o nosso treino. Primeiro, não utilizaremos a corte, tá? Deixa a corte lá no chão que você vai usar ela daqui a pouco. Então, o primeiro é aqui, agacha, um, dois e sobe. Aí conta uma, são dez. Um, dois, dois. Um, dois, três. Vamos embora. Um, cai na ponta dos pés. Quatro. Um, dois, na terceira você sobe. Cinco, né? Dois, seis. Sobe, sobe. Sete. Sobe, sobe. Oito. Sobe, sobe. Nove. Sobe, sobe. E a décima. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar a corda. Vamos embora. Vamos pular. Vinte. Dá vinte pulos aqui, ó. Bem devagar. Um, dois. Opa! Vamos lá. Começa de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, 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 dezenove e vinte. Deu vinte? Coloque ela lá. Se você conseguir fazer flexão com a ponta dos pés no chão, faça. Não consegue? Faz de joelhos mesmo. Aqui, tá, ó. Então, vamos embora. São dez também. Vai. Um. Solta o ar na descida. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Aí. Relaxa. Continua marchando. Que é pra manter a frequência cardíaca sempre ativa. E agora, põe em chinelo. Vai, ó. Junta as duas pernas. As mãos aqui na perna, hein. Vai. Um. Dois. Vinte, hein. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. E seis. Sete. Dezoito. E nove. E vinte. E aí, ó. Corre. Vinte segundos. Pessoal, repete isso. Quatro a cinco vezes aí. Terminou toda essa sequência? Descansa. Trinta a quarenta segundos. E volta a fazer novamente. Um abraço. Inscreva-se no canal. Atualize aí o sininho. Até a próxima. E... Fui! E aí, ó.